Suspeitos roubam carro, batem em caminhão e morrem carbonizados na Grande BH. Segundo a PM, dupla de suspeitos roubou carro em Betim e fugiu em alta velocidade até colidir contra um caminhão. Assista agora em Últimas Notícias Dois homens morreram após roubar um carro e bater o veículo contra um caminhão em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, na noite desta sexta-feira, 26. De acordo com o boletim de ocorrência, a dupla, que estava armada, roubou o carro próximo a um posto de combustível no bairro Brasileia e fugiu no sentido Citrolândia. Viaturas da Polícia Militar, PM, realizaram uma operação de cerco e bloqueio e deram ordem de parada para o automóvel roubado, na BR-381. Os suspeitos continuaram evadindo em alta velocidade e entraram na Minas Gerais 155, no sentido Mário Campos. Segundo a PM, ao tentar ultrapassar um veículo, o suspeito que conduzia o carro roubado perdeu o controle da direção, quando passou por um quebra-molas e bateu de frente com um caminhão. O automóvel pegou fogo. Os militares tentaram salvar os suspeitos, mas, segundo a corporação, eles estavam presos às ferragens e as chamas se alastraram rapidamente. Três equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e controlaram o incêndio, mas as vítimas já estavam em óbito. A dupla não foi identificada. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho